Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, novamente no MTA DZ, no servidor de Evolution, e vamos ver aqui se eu acho algum player, estou ligado que sempre tem veículo escondido por aqui na madeireira, vamos ver se a gente não encontra algum, e daí vamos procurar por players aqui né, tem 16 online, então a chance de a gente achar alguém é meio reduzida né, mas vamos tentar. Parece que não tem nenhum veículo dentro dessas casinhas, nem sequer uma bike, o pessoal aqui é rico, compraram tudo base para não ter que esconder em nenhum local do mapa aberto do GTA né, pessoal esperto. Então olha só pessoal, como vocês podem ver, agora a textura dessa mochila aqui, que no vídeo anterior não era igual a da skin, agora está bem igual, bem camufladinha. Tem o pack todo agora camuflado, igualmente com a mesma textura, a skin, a sniper e a mochila, guile suíte. E até onde eu sei essa mochila aqui é melhor que a coiote, só não tenho certeza, eu acho que ela é. E é mais estilosa também né, tô ligado aqui pra cá tem um negócio novo, tem um objeto novo de um poço, e eu quero ver como é que ele é. E foi adicionado também um poço aqui neste local. Foi adicionado aqui e em um outro local também, que fica lá perto de San Fierro, lá perto da área 69, para ser mais exato. Só que eu não vi aquele lá, vou direto ver esse daqui, que esse daqui parece ser mais interessante, pois são dois objetos diferentes né. Uma mangueira, que é lá o de San Fierro, uma mangueirinha, e o outro, ó tem zumbi aqui, e o outro, é o que eu vou mostrar pra vocês agora, que é um poço mesmo. Não tem nenhum player ali em cima, pensei que tivesse talvez algum ali, só que não tem. Eita, acho que vibro ali de carro hein, aumentei o volume aqui, vamos ver, opa, ó um helicópterozinho ali, em cima da base. Acho que essas bases tem sistema de proteção, então eu não posso subir lá em cima pra pegar os helicópteros, que merda. Já não tô com munição pra explodir os helicópteros, pra trollar os caras também. Nem vou chegar perto. Bem de boa. Dá um rolé aqui, se alguém aparecer, troca o tiro com a pessoa. Vem pra cá. Ah, e eu falei com o administrador do servidor pessoal, com o Red, o dono do server, ele falou que ele vai fazer um sorteio de 3k de likes lá da fanpage do Evolution DayZ, valendo uma base grande. Então pra quem quiser participar do sorteio, aí eu vou deixar o link do, da fanpage do server ali na descrição do vídeo. Dê só curtir, e procurar lá no post, que fala sobre o sorteio. Agora eu tenho que ver em qual, qual local tá o poço. Ah, tá aqui na frente, ó. Foi só falar em qual local que apareceu o poço. Olha só que foda. A pena que o fundinho ali não tem como deixar preto, né, pelo menos. Pra ficar um pouquinho mais realístico. Mas olha só que foda, velho. Dá pra encher água agora pelo poço. Eu sempre achei muito surreal a pessoa encher a garrafinha de água no mar. Quem é que vai tomar água salgada no mar? Não dá pra tomar. É horrível de ruim. Então eu acho que... Isso daí meio que adiciona um realismo a mais, né. Ao mod MTDZ. Água de poço tu vai pegar, né. Porque é uma água potável. Uma água que tá embaixo da terra, muitas vezes também, né. Então... É uma água boa. Bem tratada. Claro, tem que tratar com cloro e tal. Tem o vizinho aqui pra ficar, que tem esse sistema de poço também. Mas claro, não é igual aquele objeto ali, não é aquele tipo de poço. É o que eles chamam de poço artesiano. Que funciona mais ou menos daquele jeito ali. E que tem como pegar água potável, né. Sem ter que pagar muito pra Corsã. Que é a organização que cuida da água, né. Ó aqui, ó. Tem um engine. Umas frescuragem também. Ah, ali uma water bottle, ó. Bah! Só pra eu fazer o experimento ela apareceu. Vamos lá. Tomar aqui ela. Parar com a animação aqui. Vamos lá pro pocinho encher ela. Só pra mostrar pro pessoal que tá funcionando bem de boas aquele poço. E pessoal, o FPS foi meio que consertado. O Red me falou que tava um pouco de lag aquele dia que eu tava jogando. Porque o banco de dados do servidor não era apagado. Há quatro meses, parece. Ou mais. Então isso gerava bastante lag de FPS no servidor. Pois não sei como vocês sabem. O mod de menta DZ é bem pesado. Porque lá no sempre, né. O meu FPS é tri alto. Chega a 100 até. Quando eu não tô gravando. Mas quando eu gravo vai pra 50, 60. Mas mesmo assim é alto. Aqui como o mod de DZ é bem pesado. Tá 36 ali agora. A gente pode ver aqui embaixo. 36 FPS. Então é foda, né. Diminui bastante. Mas mesmo assim dá pra gente dar uma jogadinha ainda. Tentar jogar. Só que claro. Fica um pouquinho mais complicadinho, né. Então o que eu posso fazer agora neste vídeo. Vamos ver. Será que eu vou na... Ali pra aquela cidade que tem ali do lado de Las Venturas. Vamos pra lá então. Fica pertinho da 5-1 até. Uma corridinha rápida. Claro, não fica tão perto da 5-1. Mas pelo menos a gente pode encontrar alguma treta ali, né. Porque eu tô ligado que vocês amam um tiroteio. Né. Então... Vamos tentar procurar por um. Dá um scope aqui com minha... Não, tem nada ali. Dá um zoom com o scope. Ele não apareceu ninguém. Aquela pontezinha. Mas eu realmente tô bem empolgado, pessoal. Com o novo mapa que tá saindo aí. Sendo feito pelo Brian. O mapa de Canisha. Eu tô esperando muito ansioso mesmo aquele mapa lançar. Porque, porra, vai ser muito foda gravar vídeo naquele mapa. Ele fez uns experimentos lá. Até botou screenshots mostrando. Que o mapa dele é mais leve do que o próprio mapa do GTA Sandras. Ele tirou uma print dele lá no mapa do GTA Sandras. Ele tava com 44 FPS. E depois tirou uma print no mapa dele. Ele tava com 50 e poucos FPS. Então, tipo... Ele tava numa área ainda no mapa dele que tinha bastante árvore. E na área onde ele tava lá do GTA Sandras não tinha nenhuma árvore. Então, vocês podem imaginar que tem uma diferença muito boa de FPS, né? O Colbem tá mandando mais do que os caras da Rockstar. Tá conseguindo trazer os objetos trifodas lá do... Do Arma 2, Arma 3. Pro GTA. E ainda com FPS bem alto, né? Então, parabéns aí ao Cabastas Bem. Pela sua iniciativa e pelo seu projeto, né? Tamo na cidade louca aqui. De Fort Carson. Essa cidade aqui é onde mais rola PVP lá no Sempre DayZ. Por ser a cidade mais perto do... Mais perto, é mais perto mesmo. Mais perto da área 51. E também por ter um hospital, né? Claro que aqui é diferente. Não tem hospital aqui nela. Só que por sendo... Como ela é uma cidade também que é bem pertinho da área 51. A gente pode... Talvez encontrar um PVP aqui. Marotinha. Ah, tem os caras do chat falando comigo. H. DNP perguntando se eu sou verdadeiro. Sim, cara. Sou eu. Infelizmente não posso te responder agora. Porque, né? É um vídeo de ação. Limita DayZ não é um jogo que nem de roleplay. Em roleplay eu posso... Conversar com o pessoal enquanto eu jogo que tá de boa. Ninguém vai me dar um tiro. Do nada. Já aqui é diferente a coisa, né? O pessoal me vê com uma coiote... Perdão. Com uma guile switch e com uma... Sniper já querem meus itens. Então é mais tensinho. Vamos ver. Tudo quietinho aqui. Eu vou direto pra... Pra área 51 mesmo aqui. Prefiro ir por esse lado da área 51. Porque é mais difícil a gente tomar tiro de camper. A maioria do pessoal fica lá do outro lado, né? Campeirando. Eita. Eu tô com paraquedas aqui também. Ele me atrapalha de trocar arma. Pra dar o zoom aqui. Isso aqui é foda. Paraquedas do caralho. A gente usa ele, mas ele continua no inventário. Isso aqui é meio tensinho. Na frente tem um barracks. Nossa, eu troquei para o Sniper e não foi para o Sniper. Meu Deus. Vamos se cuidar aqui, velho. A gente não sabe o que nos espera. Nem aonde nos espera. Olha lá o postinho de gasolina. Opa, olha ali, olha ali, olha ali. Apareceu um zumbi atrás de mim. Eu achei que era até um player atrás de mim. Como eu disse, não sei o que nos espera, então... Tomar cuidado. Pena que eu não peguei uma angulação boa. Senão eu até podia ter tentado matar o motorista do... Do Camper ali. Se eu estivesse mais ou menos aqui na rua, eu conseguiria ter matado ele, eu acho. O cara deve voltar. Para tentar fazer uma vingança contra quem atirou nele. Começar a pular aqui. Vai que o cara começa a atirar de Sniper em mim, né? Né? Daí fica foda. Vou escapar. Nossa, o zumbi vadia está atrás de mim. Puta que pariu. Coisa chata esses zumbis. Mas o foda do MTDZ é que os zumbis são mais enfeite do que ameaça, né, velho? Esse aqui é um dos defeitos do MTDZ. Os caras ao invés de fazer uma ameaça, os caras fizeram uns enfeites. Porque a trocação mesmo, o tiroteio, as mortes que tem... E a tensão é sempre humano contra humano. Nunca foi zumbi contra humano. Já no DZ mod, qualquer zumbizinho... Pode quebrar a perna. Te ferrar por inteiro, né? Não, um cara morto ali. Eita, cara. Tem ninguém? De novo, equipei a porra do para-quedas de novo, velho. Hum... Tem ninguém aqui, velho. Que roeragem é essa? Estão de roeragem para cima de mim. Isso! Não equipa sniper. Nem estou ligado se aqui varam, não, velho. Essas grades aqui eu nunca tirei ninguém por elas. Então estou meio que por fora disso. Vamos lá. Corre que nem o... O Zembolt aqui. Não adianta de nada, né, cara? Esse tiro pode vir de qualquer lugar. Aí. Vamos invadir aqui esse incômodo. Vendo o que vai dar. Se eu vou morrer, se eu vou matar. Até rimou, velho. Até rimou. Porra, sniper. Tem que clicar umas 15 vezes o que para equipar sniper. Meu Deus. Acho que está tudo parado mesmo. Vamos entrar lá. 20 players vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Viu um cara ali. Pegou um tiro só. Estou muito bem de mira. Meu Deus. O cara morreu ainda. Perda de sangue, velho. Meu Deus. Mas a minha mira aqui estava uma delícia, hein. Esse FPS bom também, me ajudando sempre. 20 e poucos FPS. Como é que eu vou atirar com FPS assim? Cadê o cara? Tinha um cara de moto ali. Ele saiu da moto já. Bom, pelo menos eu não morri para aquele cara ali, né. O que importa. O zumbi aqui não morre com um tiro. Tô sentindo que eu vou morrer aqui já, velho. Tô sentindo que eu vou morrer aqui. Ai. O FPS está foda, mas pelo menos é para matar um aí. E tirar o sangue do outro. Ah, mas o cara ali que morreu por perda de sangue, coitado, né. Muito azarado. Devia estar com... 2K de sangue. Esse daqui devia estar com 1K também. Acho que dei dois tiros só nesse daqui. Ou menos até. Ai, velho. Preciso de um PC novo urgente, cara. Opa. Olha o bonde chegando ali, ó. Vamos lá, bonde. Entra aí. Vou pegar a moto ali, filho da puta. Fez da puta, eu fui pegar o montinho, velho. Se largou já. Bateu o pé na hora aqui. Fui lá pro... Pro morrinho. Cusão. Vamos ficar cuidando aqui. Zumbi. Já vi uma coisa passada ali na frente. Zumbi ali também. Olha ali, ó. E aí, criando? Esses caras vezes pegam pra tomar tiro, né, velho? Tá tudo limpo mesmo. Acho que ninguém vai entrar aqui agora. Então, acho que é isso daí, pessoal. Senão o vídeo vai se estender muito. Vai ficar longo demais. E meu PC Fulcão vai demorar eternidade inteira pra renderizar. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, então não esqueçam de dar aquele joinha. Favoritarem o vídeo também. E se caso não forem inscritos no canal, ainda se inscreverem no canal. Pra receber as novidades aí. E o feedback dos vídeos. Assim que eles forem postados. O feed, perdão. Não é feedback. Então é isso daí. Falou. Até mais. Um abraço. E fui. Vou aproveitar agora que vou desligar daqui. Vou matar esses caras aqui. Minha FPS fica bem maior. Fui.